Crianças, hoje nós daremos início à unidade 4. Let's go! Clothes, what are you wearing? What do you see in the picture? O que você vê na imagem acima? O que vocês podem ver nessa imagem? Há roupas e sapatos, não é isso? Which clothing or shoes do you usually wear? Que tipo de roupas ou calçados você geralmente usa? What happens to your clothes when they don't fit you anymore? O que acontece com suas roupas quando elas não cabem em você mais? O que vocês costumam fazer? Vocês guardam essas roupas ou vocês doam essas roupas para outras pessoas? Reading is cool. Read and check. Your old clothes can be new clothes for others. Suas velhas roupas podem ser roupas novas para outras pessoas. Essa campanha publicitária aí, turminha, trata-se de quê? De uma campanha de doação de roupas. Donating clothes. Letter A, letra A. The campaign is about donating food or donating clothes. Donating food, kids. It means doação de alimentos. Essa campanha publicitária aí, ela tá falando sobre uma campanha de doação de alimentos or donating clothes. Uma campanha de doação de roupas. Letra B. The donations can help other people too. As doações podem ajudar as pessoas a Buy new clothes, comprar roupas novas, or be warm in cold days. Manterem-se aquecidas em dias frios. Letra C. Which picture best represents the sentence? Que imagem melhor representa essa campanha de doação de roupas? A primeira picture, a primeira imagem, or the second picture, a segunda imagem? Second question. Circle. Which picture best represents the act of donating clothes? Você vai circular na letra A. A imagem que melhor representa uma doação de roupas? Letter B. Which clothes are appropriate to be donated? Quais roupas estão mais apropriadas para serem doadas? As roupas que estão dentro de uma box, de uma caixa, ou as roupas que estão penduradas em um varal? As roupas sujas. Você vai circular, a que melhor representar a frase, ok? Next question. Time to improve. Vocabulary. Listen, repeat and point. Ouça, repita e aponta. Cap. Cap. Hat. Hat. Gloves. Gloves. Blouse. Blouse. Polo shirt. Polo shirt. Sweat shirt. Sweat shirt. Jacket. Jacket. Socks. Socks. Flip flops. Flip flops. Overalls. Overalls. Tights. Tights. Sweater. Sweater. Paid. 57. Página 57. Remember. Vamos repetir mais uma vez? Let's go! Acompanha comigo, turminha, please. T-shirt. T-shirt. Raincoat. Raincoat. Boots. Boots. Dress. Dress. Pants. Pants. Skirt. Skirt. Sneakers. Sneakers. Jeans. Jeans. Coat. Coat. Scarf. Scarf. Sandals. Sandals. Ok? Second question. Played game. Kids. Vocês irão aí a duas colunas. Na coluna de number one, de número um, você vai escrever as roupas que usamos nos dias de verão. E, na coluna dois, vocês irão escrever as roupas que geralmente costumamos usar em dias frios, chuvosos, ok? Second question. Third question. Complete the sentences. Vocês irão observar as roupas, o tipo de roupas que essas pessoas estão usando. E vocês irão escrever o nome dessas peças de roupas em inglês, ok? A teacher já completou aí, ó. He is wearing blue overall. O menininho está usando o macacão azul. She is, letter B. She is wearing a red polo shirt. Letter C. She is wearing a sweat, a hat and gloves. Letter D. She is wearing tights and sweet shirt. Fourth question. Draw and write. Nesse espaço aqui, vocês irão se desenhar com uma roupa que vocês gostam muito de usar. E vocês irão descrever nas linhas ao lado se é clothes, roupas, blouse or shirt, pants, calças. Vocês irão escrever esse vocabulário em inglês. E na fifth question, quinta questão diz assim. Listen and practice. Is she wearing boots? Ela está usando botas? No. She is wearing flip-flops. Is she wearing flip-flops? Yes, she is. Então você vai ligar para yes, she is. Letter B. Are they wearing a cap? Eles estão usando o casaco? Yes or no. Are they wearing jackets? Eles estão usando jaquetas? No. They aren't. Se a resposta for negativa. Yes, they are. Se a resposta for afirmativa. Now answer the questions. Picture A. Is she wearing socks? No. She is not. Letter B. Is she wearing a hat? Yes, she is. Letter C. Are they wearing jeans? Eles estão usando jeans? Yes, they are. Are they wearing gloves? Eles estão usando luvas? No, they aren't. Ok? Homework. Atividade de casa. Turminha, vocês irão assistir ao vídeo que a teacher vai postar no grupo sobre clothes, roupas. Depois, vocês treinarão bastante e farão vídeo falando em inglês o nome de algumas peças de roupas, ok? Ok, turminha? Bye, bye. See you next class, ok?